E aí, tipo assista, que fez a gente em matura, o melhor que tem da cidade, é o bicho malé. A concorrência que se cuide, o queque, quem manda, é a equipe fixada. Compos, pegueçados, enquanto você dança, o Gravit balança. A concorrência, mete o pé, porque quem manda, é a equipe fixada. Os fixados, aqui, a porrada é sem massagem. E aí, tipo assista, que fez a gente em matura, o melhor que tem da cidade, é o bicho malé. A concorrência que se cuide, o queque, quem manda, é a equipe fixada. Compos, pegueçados, enquanto você dança, o Gravit balança. A concorrência que se cuide, o queque, quem manda, é a equipe fixada. A concorrência que se cuide, o queque, quem manda, é a equipe fixada. A concorrência que se cuide, o queque, quem manda, é a equipe fixada.